104 Dito Néus, Alegria no ar! Beleza pura! Alegria no ar, muita, mas muita alegria mesmo, girando na nossa programação do oferecimento da Móveis Conquista! Quer comprar móveis para sua casa? A Conquista tem sempre as melhores opções, as melhores ofertas. Não adianta ir a outra cidade, imaginando que só em outras cidades da região você encontra uma grande loja. O Prado agora já dispõe de uma grande loja no ramo de móveis e eletrodomésticos. Eu estou falando da Móveis Conquista. Meu amigo, minha amiga, a Móveis Conquista é a grande loja da cidade, então não perca tempo! Vai correndo a Móveis Conquista! Pode falar, pode falar, pode falar. Olha, eu ouvi Carlinhos falando na 104 PM que a Conquista é uma grande loja, que eu pudesse vier para cá, eu ia ter um desconto especial. Então não perca tempo! Móveis Conquista! Trazendo mais músicas para você! Atenção, atenção! Para este convite, a renovação carismática católica convida você e sua família para o grande louvor de Pentecortes, dia 20 de maio, a partir das 8h30 da manhã, na igreja da Matriz. A igreja Matriz, a partir das 8h da manhã. Haverá ônibus saindo às 8h20 do Colégio Luiz Eduardo Magalhães, no bairro São Brás, em direção à igreja Matriz. Acesse o www.pradoagora.com.br e confira as principais notícias da cidade e toda a região. Acesse também nossa página no Facebook. Domingo tem programação especial, aqui na 104,9, como todos os anos, em homenagem às mães. Você, filho, prepare a sua mensagem, envia aqui para a 104,9 e concorra a prêmios, concorra a brindes, para você presentear a sua mãe. Revelação, ela é... Revelação, ela é...